Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contemplo a projeção divina Me ilucida me amando Me faz sentir calafrio como as estações Transcede a brisa do vento e suas vibrações Foram pouco os minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, ela é zona sul É aí que o favelado se apaixonou A peça fundamental que falta é imensa Que vou levar em quadro quando fula Deixa acontecer naturalmente Mulher que me deixa na ponta do pé Normal, ela suga a cabeça do pau Rejaculei, meu pipi começou a chorar Disse que com seus lábios adorou dialogar Mulher que me deixa na ponta do pé Normal, ela suga a cabeça do pau Rejaculei, meu pipi começou a chorar Disse que com seus lábios adorou dialogar Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Com o tempo a projeção divina Me ilucida me amando E faz sentir calafrio como as estações Transcede a brisa do vento e suas vibrações Quero um pouco os minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, ela é zona sul É aí que o favelado se apaixonou A peça fundamental que falta é imensa Que vou levar em quadro quando fula Deixa acontecer naturalmente Mulher que me deixa na ponta do pé Normal, ela suga a cabeça do pau Rejaculei, meu pipi começou a chorar Disse que com seus lábios adorou dialogar Mulher que me deixa na ponta do pé Normal, ela suga a cabeça do pau Rejaculei, meu pipi começou a chorar Disse que com seus lábios adorou dialogar Disse que com seus lábios adorou dialogar É o DJ Tavares, o boy da Marconi